E a rapaziada, Johnny MC, ele mesmo, nós temos que fazer o direito de resposta, fizeram perguntas, nós responde, melhor forma. Sabe que pode perguntar o que quiser que eu responda comigo com esse caldo. O que significa BDT pra você, Batalha do Tank? Por que você odeia o Jefinho? Porra, mano, eu odeio ele porque eu odeio ele, cara, não gosto dele de jeito nenhum, sei lá, tem pessoas que você gosta e pessoas que você não consegue gostar. A pessoa que ele pode criar um filho, ele pode fazer o que quiser, eu não consigo gostar dele, tá ligado? Sei lá, mano, ação do Zibati, eu não gosto dele, eu não gosto dele. Tipo, eu posso fazer isso aí, ele criar mais alguns filhos meus, mas eu não gosto dele no momento. Você é melhor no direito de ataque ou de resposta? Eu acho que no direito de resposta, porque eu gosto mais de responder. Porque todo ataque tem uma resposta. Então, eu prefiro responder do que ser o cara que tem uma resposta, tá ligado? Você ainda tá esperando o silêncio? Mano, já foi na praia? Tô esperando o silêncio, não foi na praia, não foi na praia, não foi na praia. Tô esperando o silêncio, não foi na praia, não foi na praia. A melhor rima que eu já ouvi, que eu mais ria assim, tá ligado? Que eu pensei, pô, eu mandaria essa rima. Foi de TH pra Zen. Pouca pessoa deve ter visto, tá ligado? A melhor rima que eu já ouvi, que eu mais ria assim, tá ligado? E tipo, o bicho trava na hora, achei foda. E uma resposta de Vinicius com o Pacnus, no BHVS SG. Que ele, que o Vinicius fala que ele é a nova geração e Vinicius é velho. Aí Vinicius pega e fala, é, então se liga no freestyle agora, tu é meu inimigo. Só que a nova geração vacilou a amar, aprendeu comigo. Eu acho essa resposta foda também. E a sua? E a minha? Sei lá, mano, tem diversas, eu gosto de várias respostas a minha. Mas a que eu achei mais assim, badinha, emocionante, foi contra o Cris. Que foi na Tatuí, que é a minha última resposta. Que tipo, foi um bagulho que eu falei, tá ligado? Tipo, vem de dentro, saiu, tá ligado? Bagulho, bem arrepiando tudo, eu achei pica, tá ligado? Eu achei essa foda. Teus planos para 2017? Pô, mano, meus planos para 2017, tá ligado? Primeiro quero ver se vai dar certo com a mulher que eu sequestrei. Se eu ver que deu merda, eu quero sequestrar outra, tá ligado? Pra tentar ser feliz, tá ligado? Porque no Rio de Janeiro não tem nenhuma mulher que presta. A gente tem que buscar mulher em outro estado. Então é o ritmo. Eu vou tentar, só vou soltar meus sonhos, vou ir para dentro. Vou tentar roubar mais alguns dentes aí, porque eu acho que ainda tem pouco, tá ligado? Só tem como um a mais. Meu céu tá vazio, o inferno tá cheio, tá ligado? Tem que encher, botar mais gente pro céu. E é isso. Lida com essa galera falando que você é invejoso. Titi, a sua pergunta foi muito simples. Mas como você é medusa, a gente vai responder, tá ligado? Pô, mano, antigamente eu ficava bolado, tá ligado? Hoje em dia eu já não ligo mais, porque não é um bagulho que entra na minha mente e sempre que falam tem resposta. E o público também começou a ter mais maturidade e parou de abraçar isso, tá ligado? Então eu achei meio que usado. Nem ligo mais, pode falar a vontade que eu vou ficar só rindo e vou responder. Vai tomar resposta. E é aquilo, tá ligado? Mano, eu sou invejoso mesmo. E daí? E daí? E daí, mano? Eu tenho que ficar com raiva, mano. Eu tenho que ir por, tá? Tá ligado? Mano, eu vou passar aquele cara, meu bagulho é esse e isso aí, né? O cara vai cantar na FM um dia, eu vou cantar na FM um dia, tá ligado? Minha música vai ser isso aí. O cara aparece na Globo, eu vou aparecer na Globo, mas eu não tenho carro. Eu sou firme, eu não vou aparecer. Só porque o cara, né? Ele burro menor que eu, não vai aparecer, eu não vou. Isso é um absurdo. Eu sou invejoso mesmo. Quer falar de feijão? Você fala de inveja, você vai tomar resposta de melhor forma. Nós tá aí porque daí... A treta com o Orochi atrapalhou você no nacional? Poderia ser diferente? Não, o que me atrapalhou no nacional foi a rapaneleinha mesmo. A panela que fizeram pra mim, contra mim, tá ligado? Todas as panelas que fizeram contra mim mesmo, o bagulho de vagabundo... Sei lá, ficava gritando pros outros, falando pra mim que tá pra Johnny, não. E tipo, mano, quem se fudeu nisso, tudo foi o Rio, tá ligado? Querendo ou não, não me fude nisso. Continuo na mesma, posso tentar no que vem, outro ano. Eu tô aí pra qualquer bagulho. Quem se fudeu foi o Rio. Certo. Cara, que história é assim, saquarela, mano? Não dá esse papo aí. Pô, mano, esse bagulho de saquarela, salve o mano do Felipe Rios. Tá um junto, velho, ó. Mano, esse bagulho de saquarela foi o maior bagulho doido. Tipo, eu dava saquarela, foi pra resenha. Eu bebi, bebi, bebi muito. Aí tinha a menina me dando mole, passei a mão na bunda da mina. E eu sou chapadão. Tranquilo, depois namorada da mina veio falar comigo, arrumei carro com namorada da mina. Aí, com essa bagulho na porrada, eu falei, vamos embora, vamos embora. Falei, vamos. Suave, fui na rua arrancando um estelho, esse estelhadinho que tem assim. Fui arrancando um estelhado e jogando na rua, jogando no lixo, boladão. Muito bêbado, muito bêbado. Paramos no ponto de ônibus pra pegar o busão. Quando a gente chegou no ponto de ônibus pra pegar o busão, tinha a coroa. Tipo, esse pessoal de rua. Nós, cara de rua lá. Só que aquela mulher escaralhada, tá ligado? A mulher parou no meio da frente, a gente começou a mijar. Mano, eu já tava lá, comecei a gastar a mulher. Nisso, peguei a baixa do colega pra dar um goleiro. A mulher deu um soco na minha garrafa de esmina, quebrou. Comecei a falar que a mulher ia pagar a outra. Peguei a amizade com o Ulixê, o Ulixê tava na rua lá, comecei a pegar a amizade pros gari, gastei a onda pros gari. Pertumei a mulher, pegamos o busão. Peguei o busão, entrei rimando. Só quando eu não fiz salário eu e mais um colega meu, tava eu e mais dois menores. Thiago Luso, lá de Sacoalha Menor, bravo e Felipe, tá ligado? E no ar de rolé, comecei a rimar dando o busão. Me levantou o cara, boladão, foi perder de mim. Então, peguei na bolada com o cara, e as mulheres se pararam. Uma vez, eu me mando na defesa do busão. Falei, só vencer na delegacia. Pra que você falar aquilo? Vamos parar na delegacia. Chegamos na delegacia, tomamos o maior broncãozão. Aí os caras perguntam o que aconteceu, eu te explicou. Os caras foram, pô, desculpa pelo broncão, que vocês estão arrasando em vocês. Tinha um cara que agrediu primeiro, o barulho, suave. Fomos pra casa, chegamos na direção de casa, tivemos que ia andando. Mano, mais de 300 quilômetros, mano. O barulho é muito distante, muito distante. Eu morto já, falei, vou começar a perturbar. Comecei a entortar a lixeira na rua, arrancar telhado, e fui até a casa do meu anacinho. E fozinha acabou a história. Acabou que nós chegamos e abrimimos mais ou quase dei teto. Vomitei um pouco, mas tá tudo doido. Estou vivo, valeu a pena o dia, é isso aí, mano. Tem que aproveitar cada dia da nossa vida. Qual a sensação de Jeffinha sobre seus filhos e você não precisar pagar a atenção? Pô, mano, eu acho legal, tá ligado? Porque, tipo assim, eu sei que eu posso fazer mais uns 500 filhos, e eu vai ter um babaca que assuma, tá ligado? Então eu vou largar os filhos na conta dele, vou sequestrar mais pessoas, pra ele ter filhos de outros estados. E é isso aí, vou largar os filhos na conta de Jeffinha. O Jeffinha é o Odinho, o pai de todos. É, mano, bota o seu time de 5 MCs pra enfrentar o DF. Dizem que MC, tu tá aqui, pra enfrentar o DF. Botaria o Pequeno Milagre. Botaria o El, Pequeno Milagre, o El. Colocaria, deixa eu ver, o Doug. Colocaria a Lia. Deixa eu ver mais uma pessoa. O Mr. N. Pronto, os 5 do Rick que eu botaria pra enfrentar o DF. Eu colocaria, eu, o Pere, o Cantadinho. Colocaria o Samurai. Colocaria o Tilos Senpai. E botaria o Horócio, porque o Horócio tem mídia. Então o pessoal vai querer gritar pra ele, não importa o que ele falar. Botaria o Horócio. 5 do DF. Do DF, a Marciana. Colocaria o DRECA. O FRI. O MELECA. E deixa eu ver mais um. Red Label. Pronto, 5 do DF. O SIDIA. O ZEN. O BIRU. O BIRUBIU. O BIRUBIU. Choveia. NAUI. ALVES. BIRMEO, já falei? BIRMEO, não, mas ele é ruim. Bota o ALVES. O ALVES. O ALVES. Estava na final da sola no passado. O ALVES. Como você se sente injustiçado? Pô, me sinto normal, cara. Eu sou preto, já nasci injustiçado, tá ligado? Então, sei lá, me sinto normal. Não me magoa muito, não. Você foi injustiçado na seletiva desse ano? Para caralho. Seletiva, eliminatória, pô, tudo. E uma última pergunta, Johnny. Tu ficou triste por não batalhar naquela batalha do 50 Cent versus o Tank que o Orochi desistiu, por passar mal? Tu ficou triste e tu ganharia? Tá ligado? Não vou falar que eu ganharia, mano. Porque a gente não sabe. Rima ganha de rima. Mas, mano, naquele dia lá, eu tava com muita vontade de batalhar, tá ligado? E, tipo, eu vi que ele foi o penúltimo a passar. Aí eu perguntei pro cara, é na ordem? Ele falou, é. Eu falei, eu vou ganhar essa batalha. Só pra poder, tipo, mano, tinha que ter, tá ligado? Johnny desceu naquela batalha do 50 Cent versus o Tank. Era pra ter. Na minha cabeça tava aquilo. Eu tava preparado, tava um toque porra. Tô preparado, tá ligado? Só piaca na rima. Mas eu tava preparado, porque ele tava bem rizão. Então, tá ligado? Eu vi que ele passava mal depois dele. Tá ligado? Foi um bagulho que foi doido. Mas, pô, queria muito batalhar com ele, assim. Será uma batalha boa. Dá pra nós acertar as contas. Qual seria a sua resposta lá, mano? Pra aquela rima é... Quanta batalha cê tem? Cadê seu trabalho na rua? O que que tu fez até hoje? Sem caô. Fala pra mim, seu cusão. Quanto nacional cê já ganhou? Pra essa pergunta? É, essa aí. Eu responderia tipo assim... Pô, eu responderia o seguinte. Porra, é... Quanta batalha eu tenho? Quanto 400, porque o rima é vera. Cadê meu trabalho na rua, tá vindo? Porque o bom soldado sempre se prepara pra guerra. O que 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 eu fiz até hoje? Eu fiz meu nome no rap, seu animal. E nacional? Nacional não faz MCs. Os MCs fazem o nacional. Eu terminava, a base ia terminar. E era isso que ia terminar assim. Só que não foi desse jeito, porque... Tem muitos fãs emocionados. Então é aquele bagulho. Eu terminava, não foi do jeito que eu queria, tá ligado? Mas é isso aí. Nem sempre o certo é o certo, tá ligado? Tamo junto, rapaziada. MC Johnny. Facebook, só pra o braço que tá... Jonathan Ferreira, tá ligado? Que eu não boto no Facebook. Meu... Twitter tá... MC Johnny Oficial. Meu Instagram tá... Se eu não me engano, tá Johnny MC. Se tá Johnny MC. E se inscreve no meu canal. Também é MC Johnny Oficial. Canalzinho no YouTube, vários vídeo bar. Procura lá pra bagulha de verdade. Tô voltando com o canal agora. Então, várias novidades, tá ligado? Melhor forma, última forma. Salve, mano, John. Tu é bravo, mano. Nasci neurose, hoje tu pra caralho. Salve, mano, Chan. Salve, Pelézinho. Salve, Dott. Porra, salve geral, mano. Salve o Tank. Salve que luz. Salve geral, mano. Isso aqui é o Tank Family pra caralho, mano. Abate no peito, nós vamos na nossa família, ó. Não pode mudar pra ver, mas, ó. Tá tatuado aqui, mano. Tank Family. Isso é minha vida. MC Johnny, satisfação. Tamo junto, T.I. 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 Mãe. T.I. 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 Obrigado.